O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, está intensificando as suas ações de fiscalização nos postos de combustíveis e mercados da cidade de Rolim de Moura e região. Uma equipe especializada veio de Porto Velho para conduzir as inspeções, que ocorreram nos dias 26 e 27 de junho. O objetivo da operação foi verificar se o comércio de combustíveis e outros produtos estão seguindo as regulamentações legais. O PROCON atendeu denúncias e verificou se os estabelecimentos comerciais de Rolim de Moura seguem o que está na lei. Ian Gabriel, coordenador estadual do PROCON, conversou com a nossa equipe a respeito da ação. Fazendo uma fiscalização em alguns estabelecimentos comerciais aqui da região, não só de Rolim de Moura. Hoje estamos em postos de combustíveis, também vamos passar em alguns comércios como restaurantes e também mercados, devido a algumas denúncias que a gente recebeu de alguns consumidores. Lembrando que essas denúncias são feitas no nosso portal, que é o procon.ro.gov.br e são denúncias anônimas. Então o consumidor denuncia e a gente vem acatar a solicitação dele para verificar se realmente aquela denúncia do consumidor é verídico ou não. Tendo a constatação que ocorreu aquela prática abusiva, que realmente teve aquela denúncia, que realmente teve aquele ato infracional da empresa, a gente vai estar autuando a empresa para que a empresa se explique. A empresa não se explicando, a gente pode sim aplicar a multa administrativa. A iniciativa é essencial para garantir já de antemão que nenhum direito do consumidor seja violado.